Peraí, peraí, peraí. A Alessandra vai achar muita grácia de mim. Já, já achou muita grácia de Tiago. O dele inventa. Que ele não inventar, a China não inventa. Vai, Tiago, vai. Vai, Tiago. Essa tua orelhona vai ficar linda no asfalto. Quando eu passava aqui, né? Eu andava todo dia de cima desse negócio. Eu me digo que eu já andava. É só se passa com o Tiago. Olha. Vai, olha. Vai embora. Tiago é demais. Eu queria me inventar. Puxa aí, escorregulho. O pessoal achava muita grácia de mim. Ixi, vem de ré. Quando o cara tá com a cara poçando. E a orelhona tá bem. Vou chiscando. Tá bom, não. Quando o cara... Vai da merda, vai da merda, vai. Carreta. Tá culpado. Vai, Renato. Vai, Renato. Carreta, seu corpo. Carreta. Vai da merda, vai da merda. Agora anda a vila todinha segurando ela, que aí ela consegue. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda. Tá tudo. Vai da merda. Obrigado.